Com a pandemia, a gente viu a necessidade de divulgar e expandir o conhecimento da telemedicina para ajudar os colegas profissionais da área de saúde a ganharem e a receberem essa ferramenta que nunca viram na faculdade. Eu tenho certeza disso, que ninguém nunca viu na faculdade. Eu estou aqui para tentar ajudar a todos. Essa é a nossa intenção. Um dos aspectos, a gente já falou da importância da telemedicina como uma ferramenta para otimizar o nosso consultório, ganhar tempo, ganhar sustentabilidade. E hoje eu quero falar como mais uma ferramenta para a gente montar o nosso consultório de forma virtual, com qualidade, com todos os princípios, toda a parte ética envolvida. E muitas vezes a gente vê tutoriais no YouTube, a gente vê até propagandas patrocinadas no Instagram, no Facebook, no próprio YouTube, de várias plataformas que desenvolveram. Isso foi uma explosão de plataformas digitais. E as pessoas podem ficar se perguntando qual escolher, qual é a mais segura, qual é o preço, qual é o melhor custo-benefício. Então, vários aspectos desses nós vamos conversar aqui hoje. E aí, um dos grandes obstáculos, uma das grandes complicações é escolher a plataforma ideal. Não existe a plataforma perfeita, vou te dizer. Olha que eu utilizo as plataformas digitais, o prontuário eletrônico, há mais de oito anos, há quase oito anos, eu já uso plataforma. Já utilizei, pelo menos, contando aqui de cabeça, umas cinco plataformas diferentes. Então, eu tive a oportunidade de ver vantagens e desvantagens delas. E a plataforma tem algumas características que precisam facilitar o nosso atendimento, não atrapalhar o nosso atendimento. Então, somente nós, profissionais da área de saúde, que temos essa capacidade de julgar. Porque a gente está ali no dia a dia, a gente que atende, na prática, não é um técnico, não é um advogado, não é um técnico de informática que vai julgar isso. Quem vai utilizar a plataforma é que vai ter essa capacidade de julgar. Então, assim, como eu já fiz bastante, a gente já utilizou bastante essas plataformas, a gente vai identificando alguns pontos e, juntos, nós podemos escolher qual seria a melhor plataforma. Então, para isso, eu gostaria já de apresentar uma. A primeira plataforma que eu separei aqui foi a plataforma chamada UDoc. Essa plataforma está em desenvolvimento ainda, mas já tem bastante coisa. Ela é um aplicativo, ela vem como um aplicativo. Então, nesse aplicativo, você vai precisar baixar o seu aplicativo e vai precisar que o paciente também faça esse download. Com a grande vantagem dela, que ela é inteiramente gratuita. Ela não tem nada, nenhuma pegadinha. Ela é gratuita, ela está sendo desenvolvida por esse grupo de médicos. Então, isso vai incorporando. Em algum momento, ninguém sabe, pode ser vendida, pode ter algum ticket, alguma coisa de uso. Mas, por enquanto, ela é totalmente gratuita. É uma excelente plataforma. Essa plataforma nos permite, né, fazer o agenda, você criar diversas agendas, né. Você tem um agendamento online, então o paciente pode agendar diretamente para você. Ela permite você ter uma prescrição, né. Você seleciona aqui o paciente e você pode selecionar a medicação que você quiser. Então, a quantidade, eu quero uma caixa, uma caixa. Então, você já vai colocando a posologia. Aí, você tem que digitar tomar um comprimido a cada seis horas, por exemplo. Então, ela já tem o receituário todo carregado nela, tá certo? Ela já tem atestados, prescrição, relatórios médicos, solicitação de exames. E já com assinatura eletrônica, você já tem o certificado digital aqui, tá certo? Esse certificado digital precisa ser o certificado digital A1, que é aquele que tem um arquivo. Mas isso aí a gente vai falar em outros momentos, tá bom? E você pode ter acesso a... vai ter diversas... vai ter diversas... o link diretamente para o paciente. O paciente pode... você pode convidar um paciente para baixar o aplicativo. Então, ela tem uma interatividade bem interessante. Tem como você simular uma chamada, né? Uma consulta. Vamos ver aqui, por exemplo, a lista dos meus pacientes. Vou chamar minha esposa aqui, por exemplo. Um chat. Eu abro um chat e funciona com uma câmera normal aqui, tá? Ele abre o Meet, que é do Google Meet. Ele pede a permissão para a câmera. E aqui você vai falando. Nessa parte superior, né? Nessa parte superior da... onde tem esse quadrado preto, vai aparecer o rosto do paciente, né? E aqui a gente vai falando como normal, como se tivesse na plataforma. Tudo criptografado, tudo protegido, tudo dentro do que tem que ser da lei de proteção de dados. Outra grande vantagem é que ela é toda no celular. Então, onde você tiver, que tiver um sinal, você pode utilizar essa plataforma. Você pode colocar, intercalar consultas virtuais com consultas presenciais, por exemplo. Você não precisa de uma secretária para fazer esse agendamento, né? Então, ela te dá bastante liberdade. Agora, ela tem uma desvantagem, né? Porque ela não tem ainda a versão web. Ou seja, você não entra ainda pelo computador. Isso está em desenvolvimento, né? A gente conversando com os desenvolvedores. Eles estão desenvolvendo ainda essa parte web, mas ainda tem essa limitação. E para mim, ficar digitando também no celular, eu não vejo... Não tem uma celeridade tão grande assim. Eu fico meio... isso atrapalha um pouco. O que eu posso fazer é comprar um teclado digital, um teclado Bluetooth, como esse aqui, por exemplo. Um teclado Bluetooth sem fio. Isso, você resolve essa limitação. Uma outra limitação que eu vejo é que você não consegue armazenar ainda... Ainda. Você não consegue armazenar os dados do paciente no próprio aparelho. Mas é uma plataforma bem interessante. O DOC é uma ferramenta que pode ajudar bastante a gente. Tá certo? Eu também separei uma outra ferramenta que eu usei por muito, muito tempo. Essa ferramenta, o iMedicina. Ele faz a parte de finanças. Então, ele dispara e-mails para os pacientes. Tem uma lista... ele fica... uma lista interminável, né? Você consegue acessar bastante os pacientes aqui, né? De forma bem fácil. O agendamento também é online, de forma gratuita. Então, isso é importante, tá? Então, aqui, por exemplo, eu marquei aqui uma consulta, né? Você marca a consulta, você inicia o atendimento. Você pode iniciar o atendimento. Né? E aí, você tem aqui... você pode colocar os modelos de anamnese, modelo de relatório, modelos de laudo. Você pode anexar arquivos aqui. E você pode ir lá... paciente com dor na coluna lombar, por exemplo. E aí, você pode solicitar procedimentos por aqui. Você pode colocar... Por exemplo, uma receita, né? Aí, você pode colocar um atestado, encaminhamento. Você pode colocar prescrições, depender do modelo que você tiver. Aqui já tem também o módulo integrado para a telemedicina. Já tem certificado eletrônico. Já tem... já tem bastante coisa. E quando você finaliza o atendimento, isso aqui eu achava bem interessante, né? Você tem um automação, sistema de automação dos e-mails. Então, o paciente vai retornar daqui a dois meses. Então, ele vai receber daqui a 45 dias, ou seja, duas semanas antes do atendimento dele. Ele vai receber uma notificação por e-mail. E vai... com dois meses ele vai receber outra notificação, lembrando do agendamento, tá? Então, é bem interessante. Ele é bem interativo. A gente pode ir colocando umas hashtags aqui. A gente pode ir colocando umas hashtags, tipo... Lombalgia. Então, quando eu quiser procurar qualquer paciente que tem a lombalgia e tiver essa hashtag, eu posso encontrar. É muito... é bem interessante. É uma plataforma que vale a pena dar uma olhada. O preço dela. Vamos lá. Ela... ela é uma plataforma que tem, como eu disse, tem muita coisa gratuita. Só que ela... para você pegar todos os benefícios, você precisa pagar em torno de R$ 400 a R$ 500 por mês. O iClinic também é uma plataforma... se eu não me engano, ela é de São Paulo. Ela foi desenvolvida em São Paulo, mas ela já ganhou... ela já expandiu muito. Então, essa daqui é o iClinic.com.br. Então, na época que eu migrei a parte do prontuário do iMedicina, eu migrei para o iClinic. Utilizei também um período bem interessante por bastante tempo. Ela tem todas essas... tem a parte de marketing baseada mais em e-mails, né? Ela tem a parte de agendamento... agendamento online, né? Ela... ela é uma ferramenta bem completa. É uma... é uma ferramenta bem robusta, né? Tem um prontuário todo integrado também, com as receitas. É um prontuário bem interessante. Qual é a desvantagem? Ela... ela começou também de forma... estava ficando muito lenta. Ela não... você clicava e a coisa não andava. Tinha problema de internet, o suporte, às vezes, no início... estava... estava muito ruim. A gente falava, tinha uma resposta... é uma resposta que não estava legal. Depois eles consertaram, depois da gente, né? A gente ficar... acho que a coisa vai desenvolvendo, né? Isso é questão de... de uns três, quatro... quatro anos atrás. Então, a coisa foi desenvolvendo. É... tanto é que ele até coloca como propaganda aqui, né? Agilidade no atendimento. E, realmente, é... eles... eles melhoraram. Eu não consegui ver os valores deles. Mas não eram... não eram tão caros. Eles tinham preços... preços mais acessíveis do que a do iMedicina, por exemplo. Mas, também, eles não entregavam o pacote de marketing digital. É uma boa plataforma. Vale a pena dar uma olhada. Tem certificação aí de várias sociedades... Sociedade Brasileira de Cardiologia, de Cirurgia, de Ortopedia. Uma outra plataforma que eu acho que vale a pena dar uma olhada também... É a própria Doctorália. Que é a que a gente utiliza atualmente. A Doctorália é uma grande potência, né? Mundial, né? Ela, se eu não me engano, a sede dela é na Polônia. E já chegou no Brasil, já tem bastante tempo. Ela faz todo o agendamento online, tá? Então, também dispensa a parte das secretárias. É uma ferramenta robusta. Ela, a todo momento, ela tá sendo... Ela tá fazendo atualizações, né? Então, não tem... Incluso nela, ela tem a parte de campanhas, de e-mails, né? Você vai... Você pode mandar e-mails ou SMS pra os pacientes, né? Você tem os relatórios e o agendamento. Da mesma forma, o agendamento, você faz como... Clica como se fosse... É... Como se fosse uma agenda, um calendário do Google ou qualquer... Qualquer calendário eletrônico, né? Isso é... Essa é bem padrão. E você tem a telemedicina, né? Aqui, mais uma vez, Bárbara, minha esposa. E aqui, você faz o agendamento de telemedicina. Uma vantagem do Dr. Alia, que você consegue... Já mandar o link pro paciente, né? Diretamente. Por sinal, ela não me pagou aqui, né? Não tá pago. Então, você manda o link de pagamento diretamente da plataforma pro paciente. Você não precisa sair da plataforma pra um banco digital pra fazer esse envio de solicitação de pagamento. E quando o paciente tá pago, quando o paciente já faz o pagamento dos honorários, ele aparece aqui como pago. Fica o íconezinho verde como pago. Então, você pode copiar o link do atendimento e encaminhar esse link via WhatsApp, ou então mensagem pro paciente, via e-mail. Ou, simplesmente, você já clica em iniciar consulta. Iniciar consulta. Ele já vai... Automaticamente, quando você iniciar consulta, ele já vai mandar um link para o WhatsApp do paciente. É imediato. E aí, abre essa tela. Aqui, tem uma vantagem e uma desvantagem. Quando você vai clicar nessa tela, vamos lá. Você clica em iniciar atendimento. Ele vai fazer... Às vezes, quando a internet não tá muito interessante... Ele vai fazer um teste de... Uma checagem de... Ele vai fazer uma checagem de velocidade da internet. Tanto sua, quanto do paciente. Aí, tem um problema. Se o paciente tiver uma internet razoável, 3G, por exemplo, muitas vezes a conexão não completa. E aí? O que fazer na situação dessa, né? A gente vai... Ele tem esse chat aqui, né? Ele tem esse chat que você pode conversar com a paciente. Com o paciente enviando pra lá. Essa mensagem vai chegar no WhatsApp do paciente. Não com o seu número. Não é com o seu número pessoal. É o número da doctorália que manda pro WhatsApp do paciente. Preservando a sua privacidade. Eu acho isso uma vantagem bem interessante. Então, de repente, você pode fazer toda a consulta. Tirar algumas dúvidas por aqui. E depois remarcar pra uma consulta por vídeo, né? Ou presencial. Você pode compartilhar a sua tela. Isso é uma grande vantagem também. Você pode compartilhar aqui. Você compartilha a sua tela com o paciente. Então, de repente, você tem um exame. Uma ressonância magnética. Uma cintilografia. Ele manda o laudo pra você. E aí você pode compartilhar a sua tela. E vai explicando na tela tudo o que ele precisa. Então, fica uma coisa bem, bem interessante. Qual a desvantagem do doctorália? Tem a desvantagem, né? Ele não tem uma parte de marketing tão boa interna. Mas ele tem um bom ranqueamento no Google. Ou seja, o paciente consegue te encontrar via Google. Ele consegue te encontrar. Outra desvantagem é o preço. Ele realmente tem um preço bem salgado. Então, se você está ainda começando, você ou opta por contratar uma secretária, né? Você tem essa opção que aí tem que pesar. Mas aí, pra compensar a falta do atendimento do agendamento online, né? Ou realmente você vai procurar uma plataforma de menor custo, né? Pra fazer o seu teleatendimento. Então, assim, o doctorália já é um nível um pouco maior de complexidade em termos de custo, tá? Tem que ver se cabe no bolso. E, assim, é bom. É aquela coisa assim. É caro, mas é boa, né? Então, às vezes, o barato sai caro também em termos de celeridade. Tem que ver e botar na balança o que é que vai funcionar pra você. Outra desvantagem que eu encontrei, além daquela da... Eles são muito exigentes na parte da conexão. Então, pra manter uma boa qualidade de áudio, uma boa qualidade de vídeo, eles exigem uma velocidade um pouco maior. Fui fazer uma seleção de e-mails, né? Pegar, resgatar todos os e-mails dos meus pacientes. E foi tão complicado isso que eu achei assim... Eu tive que mandar um e-mail pra São Paulo. São Paulo teve que mandar pra base de dados deles, que é sediado na Polônia, pra depois de uns 10 dias devolverem o arquivo. Então, eu achei isso um pouco... Não foi tão... Tão fé. Não foi tão legal assim, sabe? De você utilizar. Diferente das outras plataformas. O iMedicina, você mesmo solicita. Você faz o download na mesma hora. O iClinic, você solicita no outro dia. Então, no final do dia, você já tem tudo em mãos, tá? O DOC, ele não tem essa... Não tem como a gente comparar, porque ele não tem... Não tem a parte de prontuário eletrônico, né? Ele tem a parte de receituário, mas não tem a parte de prontuário eletrônico. Nós falamos dessas quatro plataformas e a gente precisa estar atento em alguns detalhes, mas algumas dicas. A gente precisa ter uma estabilidade da internet, né? Então, os principais obstáculos que a gente vê é que a gente precisa ter uma estabilidade da internet boa para a gente ter essa naridade do nosso procedimento. E fazendo... Contratando internet de boa qualidade. Eu sugiro a internet que tenha fibra ótica. Elas são mais estáveis, né? Do que aquelas que são a cabo. Eu prefiro a conexão no computador por cabo, por internet. Aquele cabo que conecta direto no computador, ao invés de utilizar o Wi-Fi, certo? Que isso dá mais estabilidade. O que fazer, né? Quando a internet cai? Às vezes o paciente é que tem a conexão ruim. E aí, quando isso ocorre, eu dou uma tolerância de 10, 15 minutos. Mas, quando o paciente não consegue conectar, aí eu sugiro pelo chat, eu sugiro remarcar, né? E caso o paciente não queira remarcar, prontamente a gente faz o reembolso, restituição. Mas a restituição do valor é bem rara. Perguntando aqui também se as plataformas já têm receituários. Quase todas têm receituários. Por incrível que pareça, o Dr. Alha não tem o receituário. E aí, o que é que a gente faz? Tem que sair do Dr. Alha e abrir o Memed. Que é uma das plataformas que a gente utiliza, que tem todo o receituário. Então, aqui você já tem a assinatura digital. Quando é autenticou, pronto. Eu tenho 12 horas com essa autenticação. E aí, faço a minha prescrição. E aqui eu tenho meus protocolos, né? Teste ergométrico, raio-x, mamografia, avaliação, fisioterapia, atestados. E aí você vai colocando todos os protocolos que você tiver aqui, né? Para fazer panorâmica, orientações pós-operatórias, uso de muletas. Aí vai, quando você clica, se você não tiver os protocolos, você pode colocar alopurinol. Alopurinol. Aí você já coloca aqui, você já tem o preço. Você já diz aqui, já tem a bula diretamente, as indicações, as dosagens, né? Você já tem aqui. Tem a posologia, que você já tem o exal, pronto. E aí, gera a prescrição. E essa prescrição, essa prescrição vai direto para o paciente, tá certo? Por SMS. Então, é bem prático. Você manda imprimir, manda colocar via e-mail e fica muito prático. Então, é isso, pessoal. Eu não vou me alongar mais. Acho que a gente já falou bastante. Muitas plataformas, né? E espero ter ajudado, contribuído com todos. E se tiverem alguma pergunta, podem fazer. Fiquem à vontade, fazer. A gente tem a ideia de formar, no sábado, mais uma live sobre telemedicina. A gente vai ficar fazendo, vai procurar fazer todo sábado pela manhã, 10 horas. E na quarta-feira, às 8h30, às 20h30, falar e discutir um pouco sobre a telemedicina e caminho prático. O meu objetivo aqui é ser direto, né? A gente vai. Então, você agora, a partir dessa live, você já consegue escolher entre quatro plataformas o que encaixar no seu bolso, o que encaixar na sua necessidade. Seja você médico de qualquer especialidade, seja você psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta. Então, você já tem essa ferramenta para utilizar e mudar. É uma nova forma de atendimento que vocês, tenho certeza, nenhum de nós vimos nas nossas faculdades. Tá bom? Grande abraço. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar no direct e a gente pode discutir pelo próprio direct ou então numa próxima live, vai depender do questionamento. Tá bom? Aproveitem as dicas e até a próxima.